Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês o primeiro vídeo aí da Season 6, ela que eu tô bastante ansioso aí pra ver os metrôs no Warzone, quero ver como é que vai funcionar aí e principalmente o passe de batalha que eu curti bastante aí, então antes de começar o vídeo, vocês já sabem, deixem o like, se inscrevam se ainda não é inscrito e se possível também compartilhe, isso ajuda demais no crescimento do canal, a gente tá com quase 2 mil inscritos, então conto com a ajuda de cada um de vocês, beleza? E esse é o passe de batalha da Season 6, eu curti bastante aí o passe de batalha, não só os operadores e as suas skins, mas também as skins de armas, eu curti bastante a K47, tem uma skin da ALG também que eu gostei muito mesmo, então eu curti bastante aqui esse passe de batalha da Season, mas não só isso, mas também, cara, as músicas de carro foi assim, o que eu mais curti, não só as músicas temas aí dos Modern Warfare 1, 2 e 3, mas, cara, Tier 44, não, 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 dá um, dá um, dá um, olha, olha, olha isso aqui, ó, olha isso aqui, Fala aí, pessoal, tranquilo? Mano, é a música que eu uso em todo começo de vídeo, que é a música do menu do Black Ops 2 e que, cara, cara, isso é louco, mano, é muito, muito insano poder colocar isso aí no carro do Warzone, cara, então, com certeza, quando eu chegar no Tier 44, eu vou utilizar essa música, cara, porque, pra mim, é a música favorita aí da série toda do Kod, realmente é uma música muito bacana aí, então, cara, no geral, eu curti bastante esse passe de batalha, como eu disse, as skins, os operadores, esses áudios também, não só temas de Kod, mas também tem de músicas famosas, cara, tipo até eletrônica, tá ligado, Skrillex, esses bagulhos, então, cara, é interessante, mano, esse passe de batalha realmente foi um passe de batalha bem bacana, no Tier 100 aí você libera o Nicolai, também, não só a Phara, né, então, cara, realmente bem bacana, dois operadores novos aí, operadores grandes, né, que fazem parte da campanha da Modern Warfare, então, gostei bastante, a skin da Val também, que, cara, essa skin aqui, muito, muito top, e é lógico que eu vou trazer aí as configurações das armas conforme eu for liberando, né, então, tanto da AS Val quanto da nova Sniper, eu vou trazer pra vocês, não se preocupem, quando eu liberar elas, já trago um vídeo aí falando mais sobre elas, e, cara, eu tô bem ansioso pra jogar com a AS Val, porque eu não lembro dela em nenhum Kod, eu posso estar enganado, eu acho que pode ter no AW, eu não lembro, mas, enfim, mas eu lembro ela na saga Battlefield, pra quem jogou Battlefield aí, o Battlefield 3 e o 4, tem essa arma lá, e ela, cara, é bem interessante, ela é bem parecida com a M13, ela atira bem rápido, só que ela tem pouca munição, vamos ver se ela vai ter pouca munição aqui também no Modern Warfare, mas, cara, no geral, é uma arma que eu tô bem ansioso também pra utilizar, que ela é bem bacana, ela já vem com silenciador embutido, né, então, cara, bem, bem interessante aí, então, bora garantir aí a nossa Season, né, cara, vamos garantir nosso passe de batalha aí, comprar, porque, cara, vale a pena, é, pô, um passe de batalha que eu curti bastante aí, e não só isso também, mas as músicas que tem nos carros, totalmente grátis, né, cara, então, você não precisa ter o passe de batalha, você não precisa comprar o passe de batalha pra ter essas músicas, né, tanto a música do MW2, quanto a música do BO2, as músicas aí mais, tipo, de artista famoso mesmo, enfim, então, cara, é tudo de graça, e isso eu achei bem, bem bacana também deles colocarem aí no passe de batalha gratuito, então, por isso que eu acho que a Season 6 aí foi a melhor Season, assim, de passe de batalha, eu curti bastante, não só as skins, mas também essas coisas aí a mais, as músicas, os operadores, enfim, curti bastante aí. Então é isso, chega de enrolação e bora ver a Verdansk aí com os metrôs, então, já vai deixando seu like, se inscreva se ainda não é inscrito e bora jogar a Season 6. né, ó, 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 ó... hoje eu tava fazendo aqui ó aí não era para ter pulado é e aí o 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 cara o que está acontecendo? o 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